César, Napoleão, e Alexandre, foram grandes generais, e comandantes, quando se pensa em história militar, táticas de combate, e conquistas militares, nos lembramos destes três homens, e podemos também dizer que cada um inspirou outro, Alexandre inspirou César, que inspirou Napoleão, as principais semelhanças entre eles, se resumem em sua juventude, vamos conhecê-las agora, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente, outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário, com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes, bora para o vídeo. Alexandre, o Grande, é sem dúvidas o conquistador mais famoso e conhecido da história, desde os tempos antigos ele vem sendo admirado e imitado por muitos, inclusive por César. Alexandre nasceu na antiga Macedônia, no norte da Grécia, e foi lá onde ele desde jovem mostrou ser diferente. Júlio César nasceu em Roma, na época da República Romana, ele nasceu em uma importante família Patrícia, mas eles estavam em decadência, e por isso, desde muito jovem ele teve que lutar e batalhar para ser o primeiro em Roma, pois o próprio César dizia que preferiria ser o primeiro em uma pequena aldeia da Galia do que o segundo no comando em Roma. Napoleão Bonaparte era de uma pequena família nobre italiana, ele nasceu na Córcega, que há pouco antes de seu nascimento havia sido conquistada pela França, Napoleão também conseguiu uma rápida ascensão, conseguindo muitas vitórias para a França. Os três tinham muitas coisas em comum. Os três eram homens fisicamente ativos, todos treinados na arte da guerra desde jovens, estavam em excelente forma, e se fosse preciso poderiam estar na linha de frente e lutar tão bem quanto o melhor guerreiro. Todos eles vieram de famílias com históricos militares, seus pais foram reis, soldados, e nobres, respectivamente, então eles já tinham em suas próprias famílias motivos para tentar chegar ao topo. Eles nunca ficavam quietos, sempre estavam planejando algo, treinando, andando a cavalo, pesquisando, e estudando. Todos eles eram homens simpáticos, que conquistavam todos ao seu redor. Os três cresceram ouvindo, e estudando as histórias de guerreiros, e generais do passado, desde jovens eles estavam ansiosos para iniciar suas conquistas, e conseguir ultrapassar seus antecessores. Cada um deles acreditava que tinha algo divino, Alexandre acreditava que era filho de um Deus, César pensava que era descendente de um Deus, e Napoleão se dizia escolhido por Deus. Alexandre conquistou o mundo antigo, César se tornou o maior de Roma, e Napoleão colocou a Europa de joelhos. Se formos procurar, tem muitas outras semelhanças entre eles, ou talvez essas inúmeras semelhanças sejam normais com pessoas que conquistaram tantas glórias. Independentemente de qualquer coisa, eles são até hoje os três generais mais lembrados do mundo, cada um deles conseguiu conquistas e feitos inesquecíveis. E você, quer que eu traga algum vídeo sobre algum deles? Deixe nos comentários sua sugestão, às vezes gosto de fazer um vídeo diferente, para sair um pouco da rotina, e pedir o apoio e a sua sugestão. Na sua opinião, quem foi o melhor comandante entre os três? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri